Inscrição. Pediu, Leonardo? O Dr. Paulo Barbosa nos promotou o sublimo do apartamento. Ah, é? Lembra? Lembra? Esta reunião se destina a apreciar a matéria que constata na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência. Em meio do Sr. Max Rodrigo Ribeiro de Matos, em 25 de 10, recebido através do falo das comissões, formando um pedido para evidência com relação à situação degradante em que se encontram os reclusos da penitenciária Nelson Gria em contagem, recebendo alimentação estragada, além da falta de limpeza na área externa do presídio, com a presença de ratos, onde, nos dias de visita, os visitantes esperam cerca de cinco horas na fila para entrar na unidade. Há também notícias de assédio moral contra funcionários por parte do diretor recém-chegado da unidade prisional. O presidente solicita à consultoria que elabore o competente requerimento, solicitando que sejam adotadas as providências legais pertinentes por parte do secretário de Justiça e Segurança Pública. Passa-se a segunda fase do Ordo Dica, compreendo a discussão e a votação de proposições de dispensão e apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos, números 3.148, de autoria do deputado Zé Guilherme, e 3.188, 3.189 e 3.191, de autoria do deputado Elismar Prado, todos em torno único em votação dos requerimentos, e, senhores deputados, com a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Passa a presença de trabalhos da deputada Ione Pinheiro, considerando o requerimento de minha autoria. Ao deputado Sargento Rodrigues, para a leitura do mesmo. Requerimento número 3.172, em 2019, em torno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que participaram da operação no município de Carangola, em 14 de outubro de 2019, que culminou na prisão de um grupo de jovens, autores dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e na apreensão de um revólver, grande quantia em dinheiro e diversos celulares, além de um veículo, craque, maconha e equipamentos roubados. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada delegada Cheira seja encaminhada à Guarda Municipal de Juiz de Fora e pedindo providência para que sejam nomeados os 30 aprovados no curso de formação da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passo a presidência novamente à deputada Ione Pinheiro considerando o requerimento de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do mesmo. Primeiro requerimento que seja encaminhado ao presidente da República Federativa do Brasil, ao ministro-chefe da Casa Civil, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, aos 1513 deputados federais e aos 81 senadores da República, vou pedir providência para realizar os esforços para que a proposta de emenda constitucional 412-2009 seja pautada e aprovada nas casas legislativas, considerando a necessidade de assegurar a autonomia funcional e administrativa à Polícia Federal, livrando-se de ingerências externas e ainda considerando os relevantes serviços prestados pela instituição. Os requerimentos estão assinados por mim, pelo deputado Carlos Pimenta. Esse requerimento é desdobramento da audiência pública realizada na quinta-feira, próxima passada, a pedido do deputado Carlos Pimenta. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública para debater os fatos que contornam o suicídio de mais um policial militar, o cabo Leandro Cardoso Novaes, então lotado na 14ª Companhia, na cidade de Araçuaí. O cabo Leandro Cardoso Novaes, casado, pai de dois filhos, sob acusação de que faria bico para complementar a sua renda, após ser punido administrativo, foi punido novamente com sua transferência por ordem do coronel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar, à época comandante da 15ª RPM, sediada em Teoflotone, para a 14ª Companhia Independente, em Araçuaí. Desde então, o policial militar, inconformado com a mencionada punição, seguida de transferência arbitrária e perseguição, passou a apresentar pensamentos de auto-extermínio, diante da angústia de ver sua família apenas uma vez por semana. Indicados os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, o policial militar tinha seus atestados médicos indeferidos sob a desconfiança de que estaria dando chapéu no serviço. Em 23 de abril de 2019, por ocasião de indicação de afastamento de suas atividades laborativas, por um período de 30 dias, o policial militar teve o seu atestado médico indeferido. Na época, segundo o relatório psicológico encaminhado, posteriormente em 24 de abril de 2019, pela psicóloga Neuslete Esteves Santos, há também psicóloga, o primeiro tenente que é Samara Dias Totaro, fez-se constar que o quadro atual do paciente Leandro Cardoso Novaes é crítico e requer acompanhamento multiprofissional e sistemático, uma vez que o mesmo apresenta sintomas psicossomáticos que ultrapassam o campo psicológico e psiquiátrico, condizentes com os sintomas descritos no CID XF43 em estágio avançado e grave. Registra-se ainda que o início do desencadeamento dos sintomas supracitados condizem com a transferência de PR, que segundo o mesmo, por motivos não justificáveis, legalmente, entre parênteses, inclusive PR relata ter iniciado o processo jurídico em que recorre à transferência, além de enfrentar problemas familiares de ordem de saúde do pai, e ainda, segundo o militar, enfrentar dificuldades para ser liberado para realizar seus tratamentos médicos e psicológicos. Também se faz importante rememorar que o paciente esteve internado recentemente por motivos psicológicos graves, em que o mesmo apresenta, inclusive, discurso de auto-extermínio. Nas últimas sessões, Leandro Cardoso Novaes voltou a apresentar discurso de auto-extermínio, acompanhado de insônia, agitação motora e ansiedade exacerbada, além de perda de peso considerável. Ao final, a psicóloga Neuslete Esteves, dos Santos, requer um acompanhamento urgente dos fatos relatados, acima com análise de possível internação do paciente e transferência também imediata para a teoflotone, para que o mesmo possa ter acesso a sessões psicoterapêuticas duas vezes por semana, além dos demais acompanhamentos médicos acima relatados. Em 1º de maio de 2019, o CAPM Leandro Cardoso Novaes foi internado pelo psiquiatra Dr. Luiz Antônio Ribeiro do Hospital Filadélfia, em teoflotone, por evidenciar a descompensação do quadro de base de depressão, paciente com estresse no trabalho, apresentando ideias de auto-extermínio, privação do sono há aproximadamente cinco dias. No dia 16 de 10 de 2019, o CAPM Leandro cometeu suicídio na cidade de Açaí. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação dos requerimentos, oportunidade em que se requer a convocação do coronel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar, do tenente PM Fábio Marinho dos Santos, do major PM Rafael Fernandes de Carvalho e da primeira-tenente, que é o S. Samara Dias, Tottenham e demais convidados. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Cada um. Para encaminhar. Para encaminhar. Palavra ao deputado, professor Cleiton. Sargento, eu gostaria de pedir ao senhor que me comunicasse do dia dessa audiência para que, como coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, pudesse participar e colaborar também, porque se trata de algo recorrente na Polícia Militar de Minas Gerais e eu quero me somar ao senhor nessa luta e também demonstrar aqui a minha indignação com o fato ocorrido e com tudo que foi discorrido nesse requerimento. Muito obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Em votação, os requerimentos. Cada um na sua vez. A deputada e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Sobre a mesa, ainda requerimentos, desdobramentos da Assembleia Fiscaliza, que não foram possíveis de ser votados naquela oportunidade. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, os seus regimentais, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa 2.705-2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a chefia da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, pedir providência para que sejam nomeados os 87 excedentes do concurso para o cargo de delegado de polícia e de tal 01-2018. Haja vista o déficit... Só solicitar novamente, não é ao secretário de Segurança Pública, é ao chefe da Polícia Civil e à COF. Então, fazia a correção aí. A COF, Câmara de Orçamento e Finanças. O secretário de Segurança Pública manda tanto quanto o chefe da Polícia Civil. Ou seja, neste caso, não conseguem dar solução, e sim à COF. No entanto, a chefia da Polícia Civil precisa também evitar os esforços nesse sentido. Então, fazendo a correção, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à Câmara de Orçamento e Finanças e à chefia da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, pedir providência para que sejam nomeados os 87 excedentes do concurso para o cargo de delegado de polícia e de tal 01-2018. O segundo requerimento seja encaminhada à Câmara, de Orçamento e Finanças e ao comandante-geral da Polícia Militar, pedindo providência, para que sejam evitados esforços a fim de recompor o efetivo da PMG em face do grave déficit na instituição e tendo em vista o previsto da Lei nº 22.405 de 2016, que fixa o efetivo da PMG e do Corpo de Bombeiros Militar. Esses são os requerimentos. A presidência, não sei se a deputada devolveu à presidência dos trabalhos, mas retorna à presidência dos trabalhos à deputada Ione Pinheiro para que possa colocar em votação os requerimentos. Obrigada, deputado sargento. Em votação, os requerimentos, cada um na sua vez. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência ao deputado sargento Rodrigues. Eu, deputado sargento Rodrigues, gostaria de parabenizar pela brilhante atuação de vossa excelência nesta comissão e reiterar o nosso pedido da nomeação de mais delegados. Quando a questão é de segurança, de prioridade, isso é um momento grave, sério, de segurança que nós temos passado, Minas Gerais, nós vimos hoje, temos que parabenizar também o doutor Wagner, e o governador Romeu Zema por ter nomeado alguns, mas temos que continuar esse processo. E reitero aqui o nosso pedido de um delegado para a cidade de Sarzedo, que atende Sarzedo e Mário Campos, que a situação está insustentável. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Vossa excelência, que acabou de conseguir a designação de uma delegada, mas ainda muito insuficiente para as demandas que compõem o município cuja base eleitoral de vossa excelência é a deputada majoritária, que é a cidade de Milité. Nós estamos vivenciando isso aqui o tempo todo, com diversos pedidos de diversos deputados, e eu cheguei à conclusão, depois de nove horas e meia de audiência pública, recebendo aqui o comandante da PM, o chefe da Procivil, o comandante do Bombeiro Secretário de Segurança Pública, que, como o assunto tomou-se uma amplitude e uma gravidade enorme, nós estamos, inclusive, já solicitei a comissão e ela deve insistir na agenda com o governador do Estado. Nós queremos levar essa preocupação ao governador do Estado. Por que, deputado Ione? Por que, deputado professor Cleito? É uma questão de priorizar. E é ele que pode fazer essa, estabelecer essa prioridade. porque o comandante da PM, o chefe da Polícia Civil, todos eles desejam imensamente que chame o concurso que ainda falta chamar, os excedentes, todos eles querem, todos. Só que não tem ainda força política para determinar que realmente isso aconteça. E é por isso que nós temos que romper o bloqueio, a restrição feita hoje, deputado professor Cleito. É bom que você se entenda esse processo na chamada Câmara de Orçamento e Finanças, que é composta pelo secretário de governo, Fazenda, Planejamento e Gestão. É eles que compõem essa Câmara para fazer análise desses pedidos de aumento de despesa na área do governo. Então, quem pode determinar isso é o governador. e a aprovação da reforma da Previdência com a PEC 06 e o avançar do PL 1645 que trata do sistema de previdenciar dos militares dos Estados da União tem causado um déficit do efetivo assim, algo jamais visto. Então, nós estamos à beira de um caos na segurança pública em termos de efetivo que de uma hora para outra pode ter 7 mil policiais militares saindo. Já hoje o déficit já é de 11 mil. Então, algo muito grave. E na Polícia Civil com a aprovação da PEC também terão inúmeras baixas em virtude daqueles que já possuem o tempo e que agora apenas fazem a contagem do tempo para pedir aposentadoria. O que é algo absolutamente normal porque o servidor não é obrigado a ficar mais 5 anos mais 10 anos sem que ele já tenha o seu direito já, eu diria o direito já adquirido em relação aos requisitos para aposentadoria. Então, é muito grave e nós já aprovamos o requerimento eu vou insistir agora com a nossa assessoria que peça o agendamento da comissão para tratar desse tema. Queria agradecer dizer, professor Cleito que a audiência pública para tratar desse assunto é muito grave e nós já inclusive já marcamos a data. A data será dia 7 de novembro na próxima quinta-feira da semana que vem quinta-feira da semana que vem dia 7 de novembro às 14 horas. Então, V. Exª já pode deixar anotado na agenda de V. Exª peça a sua assessoria que coloque lá para que a gente possa fazer essa agenda o mais rápido possível. Tenho aqui um último requerimento deputada Ione Piero é de uma correspondência que foi encaminhada eu não vejo motivo para provocar audiência pública mas sim para encaminhar ao secretário de justiça denúncias aqui diversas acaminhadas por e-mail. Então, retorno passo a presidência novamente para a V. Exª para que eu possa apresentar o requerimento. A palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do mesmo. Seja outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e pedir providência para adotar as providências legais quanto a denúncia recebida por essa comissão relativa à alimentação azeda inclusive com insetos e larvas dentro das marmitas de isopor distribuídas na penitenciária Nelson Gria de que os agentes penitenciários estariam danificando a alimentação encaminhada pelos familiares bem como denúncias de agressões aos presos com balas de borracha tudo isso com a conivência do diretor da unidade então o e-mail está recebido e considerando que não tem maiores detalhes nós estamos encaminhando ao secretário para que ele possa adotar as providências legais em votação o requerimento a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues agradeço deputada Ione Pinheiro agradeço deputado considerando que vossas excelências deixaram os gabinetes para inclusive com agendas atendendo a agenda no gabinete eu queria fazer um agradecimento especial sempre que solicitados estão aqui nos ajudando cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária com os editais a serem publicados determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos muito obrigado